Olá meus amigos, sejam muito bem vindos no canal Galera, estamos fazendo uma viagem por Chinha Uma mini viagem, tá? Cerca de 90 quilômetros Vou colocar a câmera na cabeça e de repente filmar alguns pontos aí Na rodovia e passar pra vocês Rodovia Raposa Tavares Esse aqui é o perímetro urbano De presidente prudente Vou colocar a câmera na cabeça pra gente ir trocando uma ideia aí Meu destino é Nantes A uns 90 quilômetros daqui mais ou menos Nantes ela fica bem na pontinha, ele é quase Paraná já Quase na divisa com o Paraná O Paranapanema, que é o rio que divide o estado de São Paulo com o estado de Paraná Passa bem pertinho ali de Nantes Do ladinho de Nantes ali, fica bem pertinho Na travessia da ponte lá, enfim, alguns pontos da estrada aí Eu vou pegar, vou procurar pegar e mostrar pra vocês Olha aí, uma toquinha Top hein Turma, e aqui chegamos no trevo Esse trevo aqui É... Tá pertinho já da divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná, tá? Percebam lá Nosso destino é Nantes Ali tem Poracatu, Londrina Poracatu, Londrina é por onde vai daqueles carros lá Saindo daquele caminhão Lá na frente Londrina Aí uma plaquinha ali, ó Bem no meio do caminho lá 40 por horas Nantes e EP A gente vai pegar a esquerda ali E pegar exatamente o sentido que aqueles caminhões estão passando lá E sentir E seguir pra esse sentido A gente vai quase que voltar pra trás E lá na frente fazer o... E lá na frente fazer o retorno e voltar Pegar o sentido onde estão indo aqueles caminhões lá Vou colocar a câmera na cabeça Tem uma travessia de um rio ali Que é bem bacana E eu quero... E eu quero mostrar pra vocês Tá? Daqui a pouquinho a gente vai... A gente vai chegar lá já Aqui, ó Percebam ali, ó A terra Já é clima paranaense já, pessoal Não sei se vocês se lembram aí Tem um vídeo que eu com a Crosser nessa região aqui Fui visitar uma cachoeirinha Tomei fontão Na lama Foi bacana Foi bem divertido Mas é isso aí Ó Pegar esse... Pegar essa esquerda aqui Porque o nosso destino é Nantes Ainda é estado de São Paulo Mas o clima, a terra Já é bem paranaense já, tá? Olha lá Nantes e IEP IEP foi a cidade que eu nasci Show de bola Pra mim é... Voltar a esse lugar aqui é... É simplesmente fantástico É uma sensação Pra mim até uma sensação Boa Tá? É uma sensação Diferente A gente... A gente... É... Retornar O lugar aqui Onde a gente nasceu, né? É muito bacana Muito bom Olha só, meus amigos Chegando já na travessia Essa ponte aqui Não divide estado nenhum, tá? A gente continua no estado de São Paulo Mas percebam que no acostamento É uma cor da terra Não sei se vocês conseguem Captar Por conta do brilho do painel aqui Já é... A terra já é bem Paraná mesmo Olha só a ponte lá na frente Quando tem natureza e água Assim é fantástico, né? E da ponte pra lá Já é Nantes Show de bola Pessoal pescando da ponte, ó Tá vendo? Bem perigoso, mas Aí, turma Olha só Olha a imensidão de água Que é pra aquele lado de lá Pessoal pescando da ponte Olha a imensidão de água Isso aqui é deságua No Paranapanema Paranapanema fica pra cá, pessoal Percebam também As torres de energia enorme Deixa eu tirar a câmera aqui Pra cuidar As torres enormes Aqui, ó Olha a imensidão de água Que coisa linda Que coisa linda Show A terra já, ó O clima já bem Bem paralelo É uma lama, pessoal Vocês ainda tem noção Como que é essa lama aqui Isso aqui É lama Uma viagem bem tranquila Graças a Deus Já estamos chegando Pertinho de Nantes Deve estar faltando aí Coisa de 2 ou 3 quilômetros Muito pouquinho mesmo Coloquei a câmera mais pra frente Que o brilho do painel Não atrapalhar E não ofuscar Percebam, ó Aquilo que eu falei As torres As torres enormes de energia Olha só Tem uma usina hidrelétrica Bem aqui perto Não vou me lembrar o nome agora Mas é Fantástico Fantástico Galera, deixem seu comentário aí Sobre o vídeo O que vocês estão achando do vídeo Ó As plantações A terra O estilo de plantio A plantação Ela vem até a margem da rodovia Vocês perceberam isso? Olha só Termina o acostamento aqui, ó Já é plantio, já E a roça começa Desde já Tá? Então isso aqui é uma característica Já do Do Paraná Também A última vez que eu passei por aqui Tinha muito milho Mas é fantástico Estamos chegando em Nantes, ó Daqui a pouco eu volto Um outro vídeo aí Mostrando a cidade pacata Tranquila Que é Nantes Mostrando detalhes pra vocês Onde foi a minha infância, pessoal Onde eu nasci E vivi Até meus 10 anos de idade Choro, hein? Se inscreva no canal Deixa seu comentário Se você conhece essa região Se você conhece Nantes Se tem vontade de conhecer Tem uma cachoeirinha A gente vai visitar também Enfim Se atentem aí No próximo vídeo Que vai ser bem bacana Tchau